O presidente da subseccional Ordem dos Advogados de Brasil, OAB e Açú, doutor Diego Souza, faz uma avaliação da realização do primeiro congresso de direito, né doutor? Aqui da cidade de Açú. Aliás, um sonho, um pleito que vocês já vinham tentando realizar anteriormente. Diante do aumento do número de advogados, do aumento da projeção da OAB, nós sempre pretendíamos a realização de um congresso para fortalecer as discussões. E nada melhor do que nos 20 anos da nossa subseccional termos conseguido organizar um congresso que atingiu esse objetivo de fomentar o conhecimento relacionado ao processo eleitoral. Preparamos advogados, pré-candidatos e contadores para enfrentar o pleito eleitoral que ocorrerá neste ano de 2024. A sensação ao final é de dever cumprido, né? Muito feliz com o trabalho que foi realizado, com as palestras e com tudo que conseguimos alcançar ao final deste evento. Doutor Diego, os ex-presidentes, começando por doutor Clésio, depois doutor Agamemnon, depois doutor Ivanaldo, doutora Daniele, todos foram homenageados porque a participação de cada um foi extremamente importante para a advocacia do Açú. A realização desse congresso hoje só foi possível graças ao trabalho que foi iniciado lá com doutor Clésio, teve a continuidade doutor Agamemnon, doutor Ivanaldo e doutora Daniele. Todo o esforço que eles exerceram durante esse período de criação e desenvolvimento da OAB Açú foram fundamentais para que hoje, nos 20 anos, nós pudermos ter realizado esse evento. Eu estou na presidência, fiquei à frente desse evento, mas esse evento não é um resultado da presidência de Diego, e sim de todos os ex-presidentes da OAB Açú, como de todos os advogados que por essa subseccional atuou. A gente pode dizer que virá a segunda edição, doutor? Sim, já vamos começar. A partir de segunda-feira vem a temática para que em maio de 2025 tenhamos a segunda edição do Congresso de Direito do Vale do Açú.